Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Quero mostrar pra vocês um adaptador que é uma forma muito interessante. Ele tá um pouco sujo, ele tem uma pintura, um plástico Black Piano. Então qualquer coisinha que tu bota a mão já marca com a impressão digital. Ele vem nessa embalagem aqui, o nome é Virtual 7.1 Channel PD560. Aí tem USB Sound Adapter, dobro USB Microfone, dobro USB Headset. O que significa esse dobro? Dobro na verdade seria em conceito mais leigo, o dobro ou dois, entendeu? Aqui 7.1, 7.1 de canais para seu PC. Aqui tá dizendo para o PC, pessoal, mas ele serve no PS3, entendeu? Eu não sei se serve no Xbox, que eu não testei ainda, que na verdade eu não, eu tenho dois headsets para Xbox 360, então geralmente eu nem bate a dúvida em testar outros, entendeu? Eu já tenho um headset que veio com ele, com o Xbox 360 e o outro headset que eu acabei comprando para jogar duas pessoas, mas nem uso. Então, esse adaptador aqui, cara, o que eu achei interessante nele, quem comprou meu vídeo do meu headset da Logitech, tá perguntando, ué, o cara tem um headset da Logitech, para que que ele, para que que ele comprou esse adaptador? Para que? Se o fone não funciona, no PS3 funciona muito bem, entendeu? O fone funciona muito bem da Logitech, mas esse adaptador aqui eu comprei pela seguinte forma, como o meu, como o som do meu jogo tem que sair no PC, para poder gravar o som separado do vídeo, entendeu? Eu tive que optar por essa adaptação. E a qualidade, a qualidade é boa? É, a qualidade é ótima, excelente. Eu não vou dizer que é a mesma qualidade do headset, porque como ele vai, como ele vai para o PC, se ele fosse direto, se eu encaixasse ele no videogame, no PS3, e ele desse diretamente o som para o headset, eu ia poder falar se é igual ou pior ou melhor, mas eu não tenho como comprovar. Por que que eu não tenho como comprovar? Porque o som da minha voz entra, aqui são duas entradas, no caso você coloca dois headsets. Esse amarelo que você pode ver aqui, a cor amarela, é correspondente ao microfone, o verde é correspondente ao fone, o que vai no ouvido, ou na orelha, quem quiser falar bonito, entendeu? Então esse adaptador, ele serve tanto para PC, como o PS3. Você consegue colocar dois headsets ao mesmo tempo, cada um com seu microfone independente, entendeu? Para mim, eu tive que comprar esse adaptador, porque eu queria que o som da minha voz, no caso se eu me comunicar com meus amigos, eu coloco nesse microfone aqui, o branco aqui, branco ou não, amarelo, desculpa. Nesse primeiro aqui, certo? Então eu uso um microfone P2, padrão P2, essas entradas aqui são chamadas de padrão P2, e aqui é um USB, certo? Então eu uso meu microfone P2 aqui, e consigo ligar no Playstation, ou no PC se eu quiser também, mas no PC não precisa que eu tenha placa de som no PC, e essas entradas aqui no PC tem entrada lá que eu nem sei para que serve, mas aqui, para mim, funcionar no Playstation 3 funcionou de boa, entendeu? Quem está na dúvida aí, não quer gastar tanto dinheiro com o headset original da Sony, que o headset original da Sony tem relatos aí que pode chegar até 300 reais, entendeu? Tem lugares mais baratos aí, mas também vocês tem que ter cuidado que tem headset falsificado da Sony, às vezes o cara está pensando, ah, comprei um headset da Sony por 90 reais, mas às vezes o cara está comprando uma coisa falsificada e não sabe, porque os caras falsificam até seringa para injeção, imagina isso aqui, entendeu? Isso aqui é original, é original porque funcionou, entendeu? A garantia, eu comprei na loja de informática, tem garantia que tem alguns meses, não sei, mas está funcionando de boa, eu queria só mostrar para vocês, quem tem dúvida aí, quem está com a grana apertada aí para comprar um headset caro da Logitech, ou da Raze, ou alguma marca famosa aí, pode ter essa opção aqui, entendeu? Esse, esse, eu não vou, eu não vou tratar de preço, porque preço é determinado por região, então, de repente, eu falo um preço aqui, o cara vai falar, pô, mas aqui está X, então eu não vou dizer preço por causa disso, entendeu? Cada um tem que pesquisar no seu estado, na sua região, no seu país, de repente, pode ter até pessoas de outro país assistindo, não dá para prever, entendeu? Mas é um adaptador excelente, eu recomendo, não é nada tão caro, pelo contrário, o dinheiro que eu comprei isso aqui, se eu fosse dar uma volta, um passeio, entendeu? Fosse no cinema, uma vez, sozinho, entendeu? Sem tomar um refrigerante, sem comer uma pipoca, daria para comprar isso aqui. Agora vamos aos pontos negativos, pontos positivos, eu já disse, estava botado dois headsets, tranquilo, ah, outra coisa, desculpa, tinha esquecendo, aqui, você tem um controle de volume, ó, aqui você aumenta o volume, e aqui você abaixa o volume, aqui você pode cortar o microfone, está vendo o barulhinho? E aqui cortar o som do headset, ah, mas para que eu quero cortar o microfone? Alguém pode perguntar, Marco, para que eu quero cortar o microfone? Aí eu vou e falo, ó, você está jogando videogame lá, vamos dizer que você esteja jogando GTA Online, vamos dizer, está com todos os seus amigos, aí tua mãe chega e começa a falar no teu ouvido, ô filho, por que que você não jogou o lixo fora? Ou por que que você não foi para a escola, filho? Aí você vai deixar todo mundo escutando você levar esporro? Não dá, né? Pô, online você é, você é quase um deus online, online você é, você é invencível, é guerreiro, mas em casa não, em casa se tu vacilar, tua mãe mete a vassoura na tua cabeça. Então, meu irmão, quando começar a tomar esporro, tu vem aqui, ó, corta o microfone, só você está escutando o esporro, que a tua mãe está te dando porque você perdeu na prova, errou a prova, que você chegou atrasado na escola, faltou o curso, entendeu? Não lavou a louça, entendeu? Então só você está tomando esse esporro, os teus amigos não vão saber, os teus amigos vão achar que tu é galáctico, tu é 100%, entendeu? Então dá para cortar o microfone para você tomar teu esporro tranquilo, entendeu? Sem ninguém escutar a tua conversa e também se você quiser também ter um cara chato falando pra caramba e você está querendo, não quer escutar por enquanto, quer só falar, corta só o som do headset, do fone do headset. Não quer escutar um cara chato, corta o som do headset. Você vai continuar falando, todo mundo vai te ouvir, mas o cara, você não vai ouvir ninguém. Ah, você quer só cortar o que você fala para os outros escutar, corta o microfone ou corta o som do headset, fica ao seu critério. Está pousado o headset, pronto, beleza, já expliquei como é que funciona. Aqui a caixa lá de trás, tem aqui alguns atributos da distribuidora, da importadora no caso, né? Diz aqui virtual 7.1 channel, USB som de adapter, umas coisas básicas. Aí vem aqui ó, configuração, vem, configuração de sistema, não sei se dá pra ver aqui ó, vou ler pra vocês que é melhor. Desktop ou notebook, quer dizer, funciona no PC ou no notebook, com entrada USB disponível. Windows 98, segunda edição, ME, 2000XP7, 2003. Quer dizer, funciona em tudo. Eu uso o Windows 7, Windows 10, Windows 10, ele funciona normalmente. Entendeu? Linux, Mac OS ou superior. Bem, já dizemos agora sobre os pontos positivos. Opa, quase foi pro saco. Então vamos dizer agora os pontos negativos que eu achei nesse aparelho. O Playstation, eu botei o controle do Playstation aqui pra vocês terem noção. Esse controle do Playstation aqui, ele é personalizado por mim, por quê? Porque eu tenho outros controles. Então, se alguém jogar no meu controle, eu vou saber, entendeu? Então, pra não misturar com os dois controles. Vamos dizer que isso aqui seja o Playstation. Aqui é a frente do Playstation, certo? Aqui você coloca o CD. Aqui, a USB, ela é escondida aqui embaixo. Aqui tem uma... aqui no Playstation tem uma... Vamos dizer, vamos dizer uma frente e a USB embaixo. Então, quando você encaixa... Quando você encaixa esse negócio no Playstation, ele fica assim, ó. Ele fica assim. Ele fica assim no Playstation. Então, impede de você... Você não tem como mexer. Você não tem como mexer no adaptador, porque... A USB é lá dentro. A USB do Playstation aqui é assim, ó. É lá embaixo. Aqui tem uma testa aqui que atrapalha você mexer. Quando você encaixa diretamente no USB do Playstation, seja na primeira ou na segunda porta, você tem esse problema aqui. Você não consegue mexer nos botões. Ah, pô. Pô, um adaptador tão bom. É, realmente. Nem tudo é perfeito. Mas eu arrumei uma solução até simples. Eu, por acaso, tenho esse cabo aqui. É um cabo... coitado esse cabo. Dá até vergonha mostrar esse cabo aqui. Tem esse cabo que é de tablet. Ele veio num tablet que eu comprei há muito tempo. Eu, por acaso, achei ele... Eu achei ele jogado num... Num canto lá. Ele enferrujou. Acho que alguém molhou ele. Ele deu uma enferrujada, mas não atrapalhou o funcionamento. Então, o que que você faz? Você encaixa... USB aqui. Com a mão só. Vai ser quase uma missão impossível agora. Colocar isso aqui com a mão só. Vamos ver. Eu vou até... Vou até tentar, porque eu gosto de desafios. Vou até tentar, mano. Se quebrar, já tá pago mesmo. Aí, foi. Com a mão, ó. Que maravilha, ó. Então, o que acontece? Você encaixou aqui... Ah, esse jogo aqui é o meu jogo favorito, hein. Tô querendo alguém pra jogar contra aí. Quem quiser jogar contra comigo só... Só chamar. Agora você consegue encaixar no Playstation. Lá embaixo, ele vai... Quer dizer, ele tem espaço. E agora tá livre aqui. Ah, Maicon. Mas eu não tenho um fone de galáctico. Um fone muito bom. Pô. Olha só. Até fone de celular, cara. Que são essas entradas aqui, chamadas P2. É a entrada comum que tem no celular. Quando você colocar esse fone... Eu tô dando um exemplo esse fone de celular, porque é um fone mais simples. Acho que todo mundo tem um fone de celular, cara. Até na feira, se você for comprar um fone de celular que custa 4, 5 reais, você consegue achar um fone de celular até que o der reais, mano. Entendeu? É uma entrada P2, como esse aqui... Vou explicar um negócio pra vocês. Esse aqui é um fone. Certo? Se você encaixar aqui no microfone, ele não vai funcionar no microfone. Eu não tenho certeza que eu não testei. Mas se você encaixar diretamente aqui na entrada que vai pro ouvido, que no caso é a verde. Que no caso é a entrada verde aqui, ó. Fazendo com a mão só. Pronto. Encaixei com a mão só. Com a mão só não dá pra encaixar. Então eu encaixei aqui. Certo? Eu consigo usar um fone comum. Entendeu? Eu consigo usar um fone comum de celular no adaptador. Quer dizer, eu não vou gastar apenas... Eu não vou gastar um valor... Posso comprar um fone melhor? Pode. Mas isso aqui é um quebra galho, pessoal. Pra quem quer jogar online e não quer importar um fone de algum lugar. Às vezes é difícil encontrar um fone bom no mercado onde vocês moram. Isso aqui é uma boa opção, cara. Entendeu? Não é um fone barato. Não é um fone caro. Desculpa. É uma opção mais viável. Entendeu? Então, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo. Mas eu tentei... Eu tentei mostrar detalhes pra não ter dúvida. Entendeu? Eu mostrei os pontos fortes. Eu acho que ficou bacana. Porque eu mostrei os pontos fortes do adaptador. Entendeu? Ponto forte e ponto fraco. Não adianta eu chegar pra vocês e falar assim... O adaptador é bom pra caramba. E vocês não ficar preparado. Não arrumar um cabo desse aqui. Esse cabo aqui é até fácil de arrumar. Qualquer loja de informática vocês conseguem. É um cabo de tablet. É um cabo... É um cabo que na verdade... Ele é um cabo... Que... Ele liga a ele mesmo. Por exemplo, aqui é a entrada. Entrada macho e aqui é a entrada fêmea. É 2 USB comum. Não tem nada de tão difícil. Quer dizer... Ele é só um alongador. É um alongador. Vou dizer que seja um alongador. Então o que acontece? O vídeo ficou um pouco grande pessoal. Peço desculpa pelo tamanho do vídeo. Mas... Eu queria mostrar todos os detalhes. Para vocês não terem dúvidas. Ao comprar. Entendeu? Ah... Poxa... O cara indicou um adaptador. Mas eu tive problema no meu Playstation. Entendeu? Existem outros adaptadores. Entendeu? Desse tamanho aqui até menor. Mas você vai ter o mesmo problema. Você vai ter que de qualquer forma arrumar isso aqui. Entendeu? A não ser que você não precise mexer. Por exemplo... Ah... Eu posso muito bem encaixar isso aqui no videogame. Beleza. Vou dar a dica aqui. Eu posso muito bem encaixar isso lá no videogame. E não mexer em nada. Não mexer no volume. Entendeu? Não mexer no volume. Não mexer em nada. Vai funcionar. Vai ficar assim. Lá no videogame. Vai ficar assim. Aparecendo só um pedaço aqui. Não vou poder só aumentar o volume. Não vou poder baixar. Mas aí se você precisar cortar a conversa. Cortar o som. Cortar a conversa do microfone. Não vai dar para cortar. Então eu só quis alertar. Para vocês terem certeza do que vocês estão comprando. Entendeu? Para depois não tomar sufoco. Aí depois vocês falam. Ah Michael. Pô. Você indicou o negócio. E o negócio. Pô. Deu problema. O negócio não funciona. O corte do microfone. Então eu só estou. Eu só mostrei o meu ponto de vista. O ponto de vista positivo e negativo. Então pessoal. O vídeo ficou grande. Desculpa mais uma vez. Mas. Se inscreva no canal. Se você gostou. Dá um like aí. Entendeu? Compartilhe com um amigo. Às vezes a sua dúvida. É uma dúvida de outros amigos seus. Entendeu? Então valeu pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.